Eu só quero dessa vida tudo de bom que plantei Cada um segue um caminho que só vem até a mim aquilo que eu semeei Pois cada um dá o que tem e se eu seguir fazendo o bem, eu já me realizei Out of trying to get to know you much better, no matter how much time it can take I just can't give up Can't, can't, can't give up I just 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 can't give up